A mãe do maior opositor de Putin ainda não conseguiu ver o corpo do seu filho. As autoridades russas afirmam que precisam de mais tempo para aparar as causas da morte, antes de libertar o corpo. Os apoiantes da Alexei Navalny queixam-se que as autoridades estão a esconder vestígios sobre a morte do opositor. No sábado, a mãe de Navalny passou o dia a tentar recuperar o corpo do filho, mas sem sucesso. Entretanto, o número de pessoas presas na Rússia durante as homenagens ao oponente Vladimir Putin subiu para 400. A polícia argumenta que as detenções justificam-se com os atos de resistência às autoridades. As manifestações foram consideradas como eventos de massas que violam a ordem pública. Há quem suspeite que o opositor russo morreu antes de 16 de fevereiro. Ao contrário do anunciado pela prisão onde cumpria a pena.